O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deixou a unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira 19, após seis anos preso preventivamente sem uma condenação definitiva. Condenado a mais de 400 anos de prisão em 23 processos, o ex-governador do Rio cumpria a última das cinco prisões preventivas impostas contra ele. Quatro já haviam sido derrubadas por decisões da Justiça. Na sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão que faltava. Agora, a defesa informou que ele ficará em prisão domiciliar em um imóvel da família em Copacabana, na zona sul do Rio.